Fala, galerinha da Maestria e Treinamentos! Beleza? Estamos dando início a mais um episódio do 365 dias de funções no Excel. Escrido o quadro em que, consistentemente, todo dia, durante um ano, eu vou postar uma aula de uma função do Excel aqui no YouTube. Estamos chegando na aula de número 17, se eu não me engano. E na aula de hoje, a gente vai ver sobre o plural da aula de ontem. Na aula de ontem, eu ensinei sobre a conte C, e hoje eu vou ensinar sobre a conte Cs. Se você está acompanhando aí a sequência de funções, eu costumo brincar o seguinte, né? Que tem uma função das condicionais que eu estou ensinando, que é uma zona, tem uma condição que é jogo duro, e tem uma que é flexível. A conte valores, ela é a zona. Ela conta qualquer coisa. Qualquer coisa de jogar ali dentro, ela conta. Espaço, ponto, vírgula, qualquer coisa. Tem a jogo duro, que eu ensinei ontem, a conte C. Então, ela só aceita uma coisa só. Eu só vou contar se o vendedor for o Rafael. Eu só vou contar se o vendedor for o Gilmar. Então, é jogo duro. E tem a conte Cs, que ela é a flexível, né? E você pode colocar ali vários critérios para ela contar, certo? Então, nesse caso, eu tenho o Rafael e eu tenho o Gilmar, certo? Eu tenho a zona norte e eu tenho a zona sul, certo? Então, eu quero fazer uma contagem. Quantas vendas teve do Rafael na zona norte, quantas vendas do Gilmar teve na zona norte e também na zona sul, certo? Então, vamos lá. Igual a conte Cs. A conte Cs é bem tranquila, né, galera? É tipo, é só o zigue-zague. Interval de critério, critério. Interval de critério, critério. E a ordem dos critérios não altera o resultado. Então, você pode começar pegando região ou vendedor. Pegar a região primeiro. Vou dar o F4 para travar, né? Porque eu não quero que esse intervalo se locomovo conforme eu vou puxar depois, certo? Ponto e vírgula, qual é o meu critério 1? Rafael. Estou na casinha do Rafael, certo? Ponto e vírgula agora. Pego aqui. Aliás, né? Ah, Rafael não. Estou na região, então é norte. Estou na casinha da região norte. Ponto e vírgula. Pego aqui a coluna dos vendedores. F4 para travar. Ponto e vírgula. E agora eu vou pegar o Rafael aqui, certo? Fechei parênteses, dei um enter. Ele me volta, então, que o Rafael fez 5 vendas na região norte. Se eu arrastar para baixo e para o lado, você vai ver que ficou tudo zero. Quando fica tudo zero, posso saber que está faltando cifrão ou está sobrando cifrão aí. Nosso caso, vai estar faltando cifrão. Olha só. Olha aqui pela barra de formas que vai ser melhor, né? Vai ser aquela mesma coisa que eu expliquei para vocês no média Cs e no soma Cs. Se você não viu, viu pelo menos soma Cs que eu expliquei direitinho como é que eu consolo. H1. H1 é onde está escrito norte, né? Norte e sul. Está na mesma linha ou está na mesma coluna? Norte e sul estão na mesma linha, certo? Coluna diferente. Logo, eu vou travar a linha, só que a coluna vai ficar mudando, certo? Então, seleciona, dá um F4 uma, duas vezes. Enquanto dá um F4 duas vezes, você trava só a linha, porque você coloca o cifrão só antes da linha, do número. E o número representa a linha. Letra é coluna, número é linha, certo? G2. Onde está escrito Rafael? Rafael e Gilmar, está na mesma coluna ou na mesma linha? Está na mesma coluna, certo? E linha diferente. Como linha é diferente, então eu vou deixar a linha zanzando, mas a coluna eu vou fixar ela. Então, aperta F4 três vezes. Para você colocar o cifrão só antes da letra, travando assim só a coluna, certo? Agora sim, dá um Enter. Arrasta. Arrasta. Certo? Deixa eu ver se não tem nenhum Rafael usando a zona sul mesmo. Tem nenhum, mas se eu colocar aqui um Rafael usando a sua, ele vai lá e conta para mim. Certo? Então, esse é o conto 6. Dá para a gente fazer com números também, por exemplo. Eu quero somar quem vendeu entre 20 e 40 mil. Só um exemplo, só para vocês entenderem. Então, posso fazer o conto 6. Critter by de critério é esse, certo? E o critério é qual? Entre as suas duplas, eu quero maior ou igual a 20 mil. Só que eu também quero o pessoal menor que 40 mil. Então, o critério também é esse. Agora o critério é menor que 40 mil. Fecha as suas duplas, fecha parênteses, dou um Enter. Temos 6 entras entre 20 e 40 mil. Dá para conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, a mesma coisa que vocês aprenderam no soma 6. E no média 6, se aplica aqui também no conte 6. Certo? Então, galera, se você gostou desse conteúdo, dá aquela dedada violenta no like para fortalecer a amizade e também para a gente ganhar notoriedade aqui no YouTube. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E até a função de amanhã.